Boa noite, 70% da produção de peixe em cativeiro na Madeira já é para exportação para o continente. O Centro de Maricultura da Calheta vai realizar uma nova experiência com o Pargo. O Centro de Maricultura da Calheta foi criado no ano 2000 para apoiar o desenvolvimento do setor privado da aquacultura. Uma equipa técnica contribui para a operação e gestão de pisciculturas em mar aberto e na produção de peixe juvenis. Depois da experiência com o sargo, vão surgir este ano novas espécies para cultivo. Uma espécie que nos parece promissora, a breve trecho, é uma outra espécie que nós já fizemos alguns trabalhos no passado, é o chamado Pargo de Capelo, que é um parque muito semelhante ao parque comum, mas com um crescimento bastante mais rápido. É um peixe que tem algumas perspectivas boas do mercado e, evidentemente, vamos seguir os trabalhos que estamos a fazer com o xarel e com os sarteiros, que são duas espécies de crescimento rápido e que também muito interessam ao mercado da madeira. O ano de 2014 voltou a trazer indicadores positivos desta atividade. Continuando a região a importar o chamado peixe fino, certo é também que cresce a exportação. Fazemos anualmente a importação de muito peixe para a região e a aquacultura é com certeza a única forma de nós conseguirmos contrabalançar essa importação de peixe e fazendo desta atividade, inclusive, uma atividade exportadora. Nós, neste momento, temos 70% da produção dourada direcionada ao mercado do continente. Nós tivemos, no ano de 2014, um ano excepcional do ponto de vista da produção, porque nós não só conseguimos atingir valores elevados de produção, do ponto de vista de juvenis, à saída de cada ciclo de produção, foi o primeiro ano que conseguimos atingir um valor de 400 mil de juvenis por ciclo de produção. Por outro lado, nós tivemos a nos certificar do ponto de vista da produção biológica. Os mares da madeira têm condições para a produção em aquacultura devido à temperatura média das águas do mar. Através desta técnica, o crescimento dos peixes é também mais rápido e os ciclos de produção são mais curtos e de baixo custo.